Pazazazazazã Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chego a hora Eu não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Pazazazazazazã Pazcaligundum Pazcaligundum Pazazazazazazã Pazcaligundum Pazcaligundum Pazcundum Pazazazazaz 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 Pazazazazaz